Olha só, mais uma notícia pra você, vinda diretamente do setor de comunicação, lá do 2º Batalhão de Polícia Militar, ali em Jacarezinho, o Guardião do Norte, pioneiro. Um abraço pessoal, inclusive, pra toda a equipe que compõe ali a comunicação do 2º Batalhão, tá? E ó, recebemos essa nota aqui, vamos, né? Nós somos a voz do povo, a gente tem que se comunicar com vocês. Então a gente traz pra você aqui, ó, essa informação sobre a Operação Vida, que tá acontecendo, inclusive, em toda a região, tá? Já foram mais de 320 pessoas abordadas, somente no último final de semana. É claro, trabalho da Polícia Militar em busca aí de drogas, em busca de armas aí, nessas pessoas que estão sendo abordadas nessa operação, tá? O repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente um pouquinho mais de detalhes sobre a Operação Vida, aqui na tela do NPTV Notícias. Olha, Tanilo, a Polícia Militar, aqui do 2º Batalhão de Jacarezinho, continua realizando em toda a nossa região, todo o Norte, pioneiro, a Operação Vida, né? E nesse final de semana, mais de 320 pessoas foram abordadas em 26 lugares e 74 veículos e 43 motocicletas foram fiscalizadas. A operação visa coibir redução de crimes contra a vida, contra o patrimônio e crimes afetos ao consumo de entorpecentes ilícitos e tráficos de drogas. Outro ponto importante da operação é a fiscalização de trânsito envolvendo condutores de motocicletas que utilizam-se desses veículos para causar rupturas na ordem e paz social. Ao todo, foram abordados 26 lugares e 329 pessoas, assim como 74 veículos e 43 motocicletas foram fiscalizadas. A operação aconteceu nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Venceslau Brás, São José da Boa Vista, Salto do Itararé, Japira, Jaboti e Santana do Itararé. Está aí mais uma operação do 2º Batalhão da Polícia Militar, garantindo novamente a segurança de toda a nossa população do Norte Pioneiro. Tanilo, parabéns a esse trabalho tão bacana das nossas polícias.